A Praia Estava Deserta O Sol Surgia No Céu E Eu Contente Cantava Pra Você Marisabel Pegue A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Pegue A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Tiri Biribi Pó 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 Tiri Biribi Pó 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 Tiri Biribi Pó 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 Tiri Biribi Pó 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 Na Areia Escrevi Seu Nome Mas Logo Eu Apaguei Temendo Que Alguém Pisasse Em Seu Nome Marisabel Na Areia Escrevi Seu Nome Mas Logo Eu Apaguei Temendo Que Alguém Pisasse Em Seu Nome Marisabel Pegue A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Pegue A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Tiri Biribi Pó 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 A Lua Foi Caminhando A Lua Foi Caminhando Igual As Seu Nome Marisabel Tiri Biribi Pó 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 Tiri Biribi Pó 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 Tiri Biribi Pó 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 Tchau, tchau.